Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara Karino, sou bolsista do Colém, projeto Tendas Literárias, e hoje vou estar trazendo aqui para vocês uma mediação. O livro escolhido foi esse daqui, que se chama Mia Couto, Poemas Escolhidos. O autor que ele selecionou esses poemas de Mia Couto é o José Castelho. E o poema escolhido se chama O Outro Idioma. Então, vamos lá. Inquirido, sobre a sua fluência em português, respondeu, tenho duas línguas, uma para mentir, outra para ser enganado. A professora ainda perguntou, e qual delas é o português? Já não me lembro, respondeu. Gente, esse foi o poema de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei, comentar e compartilhar esses vídeos com seus amigos. Um super beijo e até os próximos vídeos! Tchau!